Olá pessoal, me chamo Cris Pessin, sou consultora de bem-estar do Terra e vamos descomplicar? Sim pessoal, essa é a ideia desse canal, descomplicar esse mundo maravilhoso da do Terra. Assim como a maior parte das pessoas, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, e melhor, quando eu comecei na do Terra e recebi o meu kit de óleos essenciais, eu pensei, e agora gente? Eu não conheço nada de aromaterapia, muito pouco de como usar os óleos essenciais no meu dia a dia. E aí com o tempo eu entendi que de maneira simples e descomplicada, você faz maravilhas com os nossos olhos. E aí é exatamente nisso que a gente quer ajudar. Não se preocupa gente, vocês vão ter aqui nesse canal várias informações. A ideia é ter muito conteúdo, tanto de produto para quem quer usar no dia a dia, em casa, quer usar de forma terapêutica, quer usar para beleza. Eu adoro usar os óleos essenciais no cabelo, na pele, tudo isso aqui no canal. Mas nós também vamos falar da parte de negócios. Quem quer compartilhar de maneira profissional e ter resultados aqui também vai ter dicas. A ideia do nosso canal é fazer de maneira simples e descomplicada que você tenha os melhores resultados dentro da Doterra. E eu tenho certeza que você vai ser assim como nós, muito feliz nesse movimento que está transformando, inundando o mundo de saúde e bem-estar gota a gota. Venha fazer parte dessa família. Tchau, 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 tchau.